Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Matos, sou mentor empresarial. Esse vídeo aqui é uma continuidade do vídeo anterior, onde eu estou falando aqui como fazer uma loja virtual usando o Google Sites. Se você caiu aqui de paraquedas, clica aqui nos cards e assiste a playlist. Volta lá, assiste o vídeo anterior e assiste ali a playlist completa para você entender melhor como fazer o seu site aqui no Google Sites. Vou dar continuidade ao vídeo. Agora, o que ele está mostrando? Publicado no momento. Assim, essa parte da direita, é como está o site no momento, como é que as pessoas estão vendo. Tudo que eu estou fazendo aqui já está disponível. Você que está assistindo aí o vídeo, se você clicar nesse endereço, você já vê o site. Claro que você não vai ver isso, porque eu estou atualizando o vídeo, você já vai ver a versão mais atualizada. Mas isso aqui, à medida que você vai fazendo, já as pessoas estão vendo. E ele mostra para mim aqui como as pessoas vão ver a partir do momento que eu clicar em publicar. Por que isso? Porque como as pessoas estão ali assistindo o seu site, se o site estiver tendo milhares de acessos, você, se tiver algum erro, por exemplo, aqui. Não está muito legal, ficou estranho aqui o texto. Você, quando publicar, as pessoas vão ver esse erro. No caso aqui, eu vou publicar só para a gente ver como é que fica. Mas ele mostra essa comparação e você não precisa publicar. Você pode voltar aqui e fazer a correção. Mas eu vou publicar assim mesmo. Perfeito. Ele não está me mostrando. Apareceu o botão aqui embaixo. Eu vou clicar. Ele vai visualizar, mostrar o site do jeito que eu coloquei ali. Então, se eu clicar aqui agora, já vai ser direcionado para o site da Amazon. Se a pessoa fizer a compra, eu vou receber uma comissão. Então, aqui é o site já publicado. Como eu não gostei aqui desse texto, eu também posso alterar ele. Acabou que esse aqui de cima foi o que ficou melhor. Vou clicar aqui na lixeira. Vou apagar. E aí eu posso puxar de novo aqui esse layout. E fazer novamente aqui. Mas como eu fiz alguns pequenos ajustes, eu posso também fazer o seguinte. Eu vou clicar na lixeira. Eu posso clicar aqui nesse ícone de duplicar a sessão. Esse vídeo aqui, ele está ficando um pouco longo. A minha proposta é fazer vídeos curtos. Eu vou deixar aqui nos cards o link para a playlist. Onde você vai poder assistir todos os vídeos dessa série aqui. Inclusive o curso completo. E você também tem acesso a esse curso aqui. Essa aula completa também. Então, eu vou fazer um corte aqui agora no vídeo. E você vai dar continuidade no próximo vídeo. Ok? Se você estiver gostando desse vídeo, dê um like. Um grande abraço. Sucesso!